Nesse momento os militares falam aqui e fazem uma homenagem ao tenente, eu vou me aproximar para a gente tentar ouvir o que é que se fala nesse momento em relação ao tenente Souza. Vamos ouvir. Ele tinha essa mania desde o quartel lá do BPRV. Se você deu um nome de guerra, ele dizia seu nome todo. Então, ele sabia que dos Santos era Eduardo dos Santos. Ele sabia o nome de cada um. Não chamava Pedrosa de Pedrosa. Bora, Luan! E ele sabia o nome de cada um, porque Souza, ele era diferenciado. Eu falei algumas palavras em nome da turma lá em cima e nós tivemos um momento também muito forte no nosso curso, que foi a cisão que os nossos amigos, irmãos que aqui também estão presentes, nossos irmãos do bombeiro que se formaram com a gente, que também sofreram conosco, que são nossos irmãos, aspirantes 2022 do CBMP. E quando eles saíram de Paudalho para ir para a BMG, eu li isso na nossa confraternização despedida, esse texto que eu queria agora, para sintetizar esse momento da nossa turma. As estrelas e os cometas. Há pessoas estrelas e há pessoas cometas. Os cometas passam, apenas são lembrados pelas datas que passam e que retornam. As estrelas permanecem, o Sol permanece. Passam anos, milhões de anos e as estrelas, elas permanecem. Há muita gente cometa, passa pela vida da gente apenas por instantes. Gente que não prende ninguém, e ninguém se prende. Gente sem amigos, gente que passa pela vida sem iluminar, sem aquecer, sem marcar presença. O importante é ser estrela, estar junto, ser luz, ser calor, ser vida. Amigos e paixões são estrelas. Podem passar anos, podem surgir distâncias, mas a marca, ela fica no coração. Coração que não quer namorar-se de cometas, que apenas atrás, olhar os passageiros. Ser cometa é ser companheiro por instantes, explorar os sentimentos humanos, ser aproveitador das pessoas e das situações. Fazer-se acreditar e desacreditar ao mesmo tempo. Solidão é o resultado de uma vida cometa. Ninguém fica, todos passam. Há necessidade de criar um mundo de estrelas. Todos os dias, pode contar com elas e pode sentir o seu calor. Assim, são os amigos estrelas na vida da gente. São coragem nos momentos de tensão. São luz nos momentos de desânimo. Ser estrela neste mundo passageiro, nesse mundo cheio de pessoas com metas, é um desafio. Mas, acima de tudo, é uma recompensa. Recompensa de ter sido luz para muitos amigos. Ter sido calor para muitos corações. Ter nascido e vivido, e não apenas existidos. Souza, ele foi a nossa estrela. Ele foi o nosso 09 e ficará para sempre nos nossos corações. Obrigado, 09. Bom!